Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que tá de ano novo vocês? Bem, hoje eu vim falar uma coisa pra vocês que me deixa muito orgulhosa. Em 2017, eu fiz o primeiro congresso de filosofia africana e afro-diasfórica na UERJ, né? Mas, nesse mesmo ano, eu viajei para os Estados Unidos, para a Filadélfia, para o congresso Sheikant Adióp, que tem lá, né? Feito pelos professores da Universidade de Temple, né? Ali liderado pelo Molef Ketia Shanti e todas aquelas pessoas importantes que tem lá. E o que eu fiz? Eu fui a primeira pessoa a falar português durante a apresentação de um trabalho da conferência Sheikant Adióp, lá de Temple, né? E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque é um congresso sobre filosofia africana e afro-diasfórica, consequentemente. E o maior povo africano fora de África tá no Brasil e fala português, né? Então, eu levei essa questão pra lá. E era necessário que esses congressos, que sejam afro-diasfóricos, tenham como, pelo menos, segunda língua, o português, né? Então, eu levei o português pra essa conferência. Foi a primeira vez. E, é claro, que pra não deixar todo mundo muito perdido, eu fiz um slide com temas escritos em inglês, mas falando em português, pra que as pessoas soubessem a importância, entendessem a importância do português nesses congressos de filosofia africana, já que nós somos maioria, né? Fora de África. Isso foi muito interessante. Depois disso, eu também consegui uma vaga, né? Financiamento do governo brasileiro pra estudar na Temple University, na Temple University, com o moleque que é te assistente como meu orientador, mas, infelizmente, eu não passei no TOEFL, que é aquele teste, aquela prova de inglês que o governo brasileiro exige pra financiar a viagem. Mas, o moleque foi muito carinhoso. Ele mesmo fez um programa de curso, né? De doutorado pra ir. A gente conversou muito. Foi muito bom. E eu fiquei muito feliz, porque depois disso, eu ensinei as pessoas a falarem português durante as palestras dadas lá, né? Eu falei assim, não, fale português, porque nós somos o maior povo afrodiaspórico, né? Então, o português, ele precisa ser aceito nesses lugares. Então, eu tenho muito prazer, eu tenho muita honra de ter ensinado todas as pessoas, né? Após mim, falarem português e colocarem inglês no slide pra esse congresso. Então, foi uma inauguração, uma ousadia, né? Eu costumo dizer que minha mãe oubar, às vezes, me dá uma ousadia de fazer as coisas. Mas, uma ousadia que inaugurou esse método, esse modo de fazer palestras na conferência Shake and Tia Diolp, lá da Filadélfia. Ok? Beijinho pra vocês. Até a próxima.